E o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes estima que cerca de 180 mil turistas estrangeiros desse segmento estiveram aqui durante o Carnaval. As cidades mais procuradas foram Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Recife, Paraty e Búzios. Segundo a Organização Mundial de Turismo, os turistas do segmento LGBT representam 10% dos viajantes no mundo e gastam cerca de 30% a mais que os turistas de outros perfis. Em média, cada turista LGBT que vem ao Brasil gasta 2.200 dólares em cinco dias de folia carnavalesca.